Eita aí, Hidra Portela, fosse de onde pra fazer essa matéria dos idosos, hein? Olha só, foi no abrigo São José. Você que não conhece, fica ali por trás da igreja de São Cristóvão, que fica na Morada do Sol. Antiga igreja do Padre João, quem dizia, né? Isso, isso, ali fica bem por trás. Então, assim, é um lugar fácil de você achar. É uma casa verde. Não lembro agora o nome da rua, mas já já vou mostrar pra você. Você acha que as pessoas ficam tristes quando estão vivendo em asilo? Quando ficam velhas? Tem algum tabu, alguma coisa assim? Acho que não, sabe, Láez? Assim, pelo menos o que eu percebi lá no abrigo São Lucas, ou melhor, São José, é que os velhinhos são muito felizes, eles são muito amigos. Tem a Raimundinha, que própria são, ela tá lá no abrigo. Pois é, é porque sim, é verdade. Tem muito idoso que mora só, né, que os filhos trabalham, os netos, e acaba ficando só em casa. A pessoa pensa que é asilo, assim, o fim do mundo, né? Não, ok. E não é. Não tô mais nem usando esse, não tô mais nem falando mais asilo, justamente por isso. Casa de repouso, alguma coisa assim. Casa de repouso, abrigo. Eu achei que os velhinhos do abrigo São Lucas, São José, eles são muito felizes, são muito amigos. Todos os abrigos, São Lucas, São José, tem aquele outro, eu acho que tem um companheirismo entre os idosos. É, eu acredito. Tudo bem, se tiver uma infraestrutura melhor lá no abrigo lá do que é do Joaquim dos Velhos, que é muito calor, né, se for com ar-condicionado. Porque lá no São, você foi em São Lucas, né? No seu, qual foi? São José. São José? O abrigo São José é mais sofisticado, né? Isso. Tem mais conforto, né? Tem muita gente que inverte dinheiro anonimamente, botando dinheiro lá pra ficar com mais conforto pros velhinhos. Outros não tem tanto conforto assim. Mas se aumentar o confortozinho, minha gente, abrigo é um lugar sensacional pra pessoa passar uma velhice. Com certeza. Não é isso? Melhor de quem ficar dentro de casa, sendo beliscado pro cuidadante lá, né? Quem cuida, beliscado, ou então abandonado, solidão, né? É impressionante. Vamos ver então a matéria, chama a tua matéria aí. Vamos lá, agora a gente vai ver a minha matéria lá no abrigo São José, pra comemorar hoje o dia do idoso, que é dia 1º de outubro. Roda aí. Hoje é dia 1º de outubro. E pra quem não sabe, é comemorado o dia do idoso. E por isso, nós estamos aqui na Casa São José, para falar pra você um pouco mais sobre esse dia. E também apresentar pra você essas pessoas lindas que moram aqui. Vamos lá, acompanha agora comigo aqui no Cidade Viva. E eu estou ao lado da Dona Helena, ela que é coordenadora aqui da Casa São José. Vai falar um pouquinho pra gente sobre o surgimento da Casa São José. Pra gente falar um pouco da história da Casa São José, como é que surgiu. A Casa São José surgiu de um desejo, na construção da Tereza Pedrosa, uma pessoa que se diz e é apaixonada pelo idoso. É tanto que ela se casou com o idoso, por ser tão apaixonada. A casa foi construída através de muitos eventos, de muitas campanhas e muito, muito mutirão. Então, foram vários mutirões através de casais com Cristo, chamado ECC. E foi assim que a casa foi surgindo. Durou quatro anos de construção e chegamos hoje, como está, diante de muito trabalho, de muito sacrifício e de muitas campanhas. E, sobretudo, eu digo, com a generosidade desse povo de Terezina, que é muito generoso. A casa funciona há quantos anos? Seis anos. Seis anos. E como é o dia a dia desses idosos? O dia a dia deles, a gente diz assim, a gente faz de tudo para não se tornar uma monotonia. Então, assim, quando não tem uma atividade, a gente procura desenvolver essa atividade. Quando não tem festa, a gente procura fazer a festa, né, para que eles não se tornem ociosos. E a gente tem sempre aqui grupos de estagiários, que isso traz um benefício muito grande. É uma parceria que a gente tem, né, que tem dado certo de várias faculdades, que tem nos ajudado a fazer esses trabalhos desenvolvendo oficinas. E isso beneficia muito os idosos. E vocês costumam realizar eventos? Como é? A casa é o calendário, assim, são 365 dias de eventos, né? 365 dias de eventos. A gente tem toda semana. Aliás, uma vez por semana a gente faz uma festinha, né? E procura, assim, comemorar, alegrar as datas que realmente são festivas. E quando não é, a gente faz essa data festiva. E agora estou ao lado do seu Francisco. Seu Francisco Afonso. Tudo bom, seu Francisco? Tudo bem. Quantos anos o senhor tem aí, de estrada? De estrada? 65. 65? Ah, mas esse povo está novo aqui. Todo, inteirão, rapaz, aqui. Eu gosto da programação do SBT. Eu gosto da programação do SBT, de todos os funcionários lá. Isso que eu digo do Laércio, né? Gosto do Laércio? É, gosto do Laércio. Assiste o programa dele. O programa do Galeta, que é um programa bom, só fala a verdade. É. E eu soube que o senhor está solteiro, é verdade? Eu sou solteiro. Mas já teve alguma paquerinha aqui? Não, aqui não pode. Mas em outros lugares tem, né, que eu sei. Em outros lugares, em outros lugares eu tive muita paquera. Como foi sua adolescência, sua juventude? O senhor raiou muito? Eu brinquei, brinquei e trabalhei muito, né, porque eu não tinha pai, meu pai não podia sustentar nós. A gente tinha que trabalhar também, para ajudar, né. O senhor trabalhava de quê? De tudo eu fiz um pouco. De tudo um pouco? De tudo um pouco. E o senhor gosta aqui de morar no Abril? Gosto. Até a data de hoje eu gosto. E você está aqui há quanto tempo? Estou com dois anos e onze meses. Estou ao lado agora aqui da dona Cecília. Ela que é simpatia em pessoa. Dona Cecília, você está aqui há quanto tempo? Três anos. A senhora gosta de ficar aqui? Como é seu dia a dia aqui? Gosto. Gosto. Muitas amigas, muitos amigos. Amigas é... é, muitos amigos, meus amigos. Seu Francisco? Francisco de Assis Ferreira. Está tudo bem com o senhor aqui? Até agora está bom. Mora aqui há quanto tempo? Pouco dia. Pouco dia está aqui desde quando? Não faz nenhum ano, não. Seu Benedito, você é todo estiloso, né. Benedito Rodrigues, meu nome. Você costuma andar sempre todo arrumado assim? Ou é só porque a TV veio para cá? Quanto mesmo. O senhor está aqui há quanto tempo? Eu estou com dois anos e dois meses e vinte dias. Ele sabe até os dias que está aqui. E o senhor gosta de morar aqui? Gosto. Cheguei aqui no dia 5 de julho de 2010, viu? Rapaz, você tem a memória boa. Você tem quantos anos? Eu não sei dos anos, não. Está no registro, está no cartório de Esperantina. Ah, é de Esperantim. Esperantina. O senhor era cantor, era quando era jovem? Não, eu era pentista. Trabalhei de roça, comprei duas violas, comprei... Primeiro comprei um armão, que foi oito baixo, da queda finata, no ar, viu? Pai do Igonzaga. Aí eu comprei oito baixo, marca, marca viado. Aí depois dela para o meu pai, comprei um violão. Depois do violão, eu passei para a viola, que eu sei. Aí depois a viola, eu vim de Esperantina, a gente para a Terezina. Trabalho no Mercado Central de Galapêro, viu? Foi a Rebeca, para que as toques foi no cruz. Vim de a Rebeca, troquei para um menino que ficou interessado. Eu vi que isso acontece, fiquei comendo, eu troquei numa galinha. A galinha não prestou para criar. Aí estava gorda demais, minha mãe disse, bendito, essa galinha não presta para criar. De onde estou, sei que faz, macho de ela para comer. Aí ela matou. Para você, dona Elina, que é coordenadora aqui da casa, qual a representação que esses idosos têm na sua vida? Olha, eu digo assim, para mim, eu tenho aprendido o que nenhuma faculdade me deu. É um dia a dia de um aprendizado muito grande. Porque quando eu vejo, eu não chamo da terceira idade, mas eu chamo os experientes. Então, é um aprendizado grande que eu tenho na vida. O amor que eu tenho por esses idosos é imenso. É assim que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu usamos, o quanto eu gosto desse trabalho, o quanto eu me realizo com esse trabalho, porque eu sei que eu estou dando uma parcela, não é, como cristã. Eu sei que eu estou cuidando do próprio Cristo aqui. Meu amigo, companheiro, jogar uma praga, não sei se você acha ruim. Deus te dê 40 noivas, 10 para tudo, tenta para mim.